Senhor, vamos declarar e cantar deste amor para sempre. Deus é bom, Deus é maravilhoso, vamos render louvores a Ele. Deus é bom, Deus é maravilhoso, vamos render louvores a Ele. Deus é bom, Deus é maravilhoso, vamos render louvores a Ele. Deus é bom, Deus é maravilhoso, vamos render louvores a Ele. Deus é bom, Deus é maravilhoso, vamos render louvores a Ele. Meu coração exulta, de alegria eu canto Se o mundo conhecer a Ti, Ele se encheira com a Tua alegria Meu coração exulta, de alegria eu canto Se o mundo conhecer a Ti, Ele se encheira com a Tua alegria Cantarei Teu amor pra sempre 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 Cantarei! Cantarei Teu amor pra sempre Cantarei Teu amor pra sempre Cantarei Teu amor pra sempre Amém! Glória a Deus! Vamos agradecer a Ele, por tudo que Ele tem feito, por tudo que ainda Ele fará em nossas vidas Obrigado Jesus, obrigado pelo Teu infinito e bondoso amor Te agradecemos Senhor, te agradecemos Senhor, vamos louvar, te agradeço Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrer em meu lugar, por ter morrer em meu lugar, te agradeço Jesus te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Por tudo que tens feito Por tudo que vais fazer Por tuas promessas e tudo que és Eu quero te agradecer Por todo o meu ser Por tudo Por tudo que tens feito Por tudo que vais fazer Por tuas promessas e tudo que és Eu quero te agradecer Por todo o meu ser Te agradeço 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 Por me libertar e salvar Por ter morrido Em meu lugar Te agradeço Te agradeço Jesus te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Por me libertar e salvar Por ter morrido Em meu lugar Em meu lugar Te agradeço Te agradeço Te agradeço Jesus te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Senhor Jesus pelo teu infinito e bondoso amor te agradecemos ó Pai e cantaremos para todos sempre ó Pai o teu amor, em teu nome que eu oro e te agradeço por tudo, amém amém, amém graças e paz, boa noite a todos a todas, estamos reunidos aqui mais uma vez nesse culto de quarta-feira, nesse culto de espiritualidade pra meditarmos nas escrituras, mas não prioritariamente com nosso entendimento cognitivo, com a nossa razão, com a nossa lógica mas com o coração com a alma aberta e rasgada diante do Senhor pra que a palavra de Deus, ela possa produzir em mim e em você aquilo que só o Espírito Santo pode fazer e nessa noite, eu quero te convidar a meditar comigo no Salmo de número 66 que diz o seguinte todos juntos aclamem o Senhor aplausos para Deus cantem canções sobre a grandeza da sua glória glorifiquem o seu nome em ritmo de louvor digam de Deus nunca vimos nada parecido com ele quando os inimigos te veem em ação eles se retiram como cães amedrontados a terra inteira cai de joelhos ela te adora canta a ti incapaz de ignorar teu nome e tua fama observem as maravilhas de Deus elas são de tirar o fôlego ele converteu o mar em terra seca e os viajantes atravessaram o rio a pé ora não seria esse um bom momento um bom motivo para cantar sempre soberano em sua torre alta ele mantém o olhar sobre as nações pagãs os rebeldes não ousam levantar um dedo contra ele engrandeçam o nosso Deus ó povos tem a ele uma saudação ensurdecedora não nos pôs ele no caminho para a vida não nos impediu de escorregar ele nos treinou primeiro passou-nos como prata pelo fogo refinador trouxe-nos para uma terra ingrata e nos levou ao limite testou nossos caminhos por completo fizeste-nos sofrer mas nos deste alívio mas ao final ele nos trouxe até este lugar de muita água para tua casa levarei meus prêmios e presentes e cumprirei o que prometi o que jurei solenemente fazer no dia em que eu estava com problemas os cortes de carne mais seletos para o sacrifício até a fragrância do cordeiro assado é como uma refeição ou que seja um boi ornamentado com carne de cabrito todos os fiéis venham aqui e ouçam permitam-me dizer o que Deus fez por mim dos meus lábios saiu um grito da minha boca uma canção se eu tivesse dado morada para o mal o Senhor jamais me teria ouvido mas Ele me ouviu Ele veio me ajudar assim que ouviu a minha oração bendito seja Deus que não se fez de surdo mas ficou do meu lado porque me ama e é leal eu quero eu quero falar um pouquinho nessa noite meditar a luz desse texto a respeito da experiência de comunidade a gente vive num tempo numa sociedade em que os valores individuais as liberdades individuais elas têm sido recorrentemente enfatizadas e muitas vezes elas fazem parte das pautas de discussão nos noticiários na política e até mesmo entre nós a gente conversando muito se fala hoje em dia de liberdade de porte de armas até liberdade de expressão liberdade até mesmo se nós devemos seguir ou não as recomendações médicas e científicas nesse período nosso de pandemia é claro que todo esse debate sobre as liberdades individuais é muito importante especialmente dentro desse campo da filosofia política quando a gente fala de políticas públicas esse é um assunto complexo que merece ser pontuado mas às vezes a ênfase é tão grande e a gente não se depara com alguns fatores bastante complicadores dessa história por exemplo nesse período de pandemia não adianta somente eu usar máscara se várias outras pessoas não usarem máscara para saírem à rua para irem até o mercado para irem até o seu trabalho mesmo na sua liberdade individual talvez de não usar máscara e elevando essa liberdade tornando-a absolutizada ela compromete a sociedade de maneira geral ela compromete o nosso ambiente saudável como sociedade contribuindo negativamente para o combate do vírus e da disseminação do vírus na nossa sociedade então a gente consegue perceber claramente que essa liberdade individual séria que deve ser discutida ela pode comprometer um aspecto comunitário e quando a gente vem para a religião isso se torna particularmente importante especialmente quando a gente fala sobre espiritualidade quando a gente pensa na espiritualidade cristã e a gente analisa ela e pensa ela de uma maneira individualista desprezando o aspecto comunitário a gente cai num um erro muito complicado e a fé que a gente vê por aí o tipo de religião que a gente vê por aí que é influenciada por esse espírito individualista do nosso tempo faz com que a gente pense tudo de maneira individual é o meu Deus é o Deus que tem que me atender é a minha salvação é a minha prosperidade é o meu ministério são as minhas bênçãos são as minhas promessas e os meus a minha família são os meus se a minha família se eu se os meus estão sendo abençoados está tudo joia os outros a comunidade o aspecto social é só um detalhe porque o que vale é o meu sou eu e Deus acaba se tornando na verdade um objeto que atende as minhas necessidades e os meus desejos Deus acaba sendo patenteado por mim é o meu Deus personalizado Deus acaba sendo quase uma propriedade privada no sentido de que ele é só meu e ele tem que atender os meus caprichos e quando a gente vem para a dimensão comunitária da fé dentro do aspecto da eclesiologia dentro do âmbito da igreja essa coisa do meu ministério é muito complicada porque é o meu ambiente o meu lugar para eu muitas vezes me aparecer e quando a gente analisa seriamente o texto bíblico a gente percebe que isso é ir na contramão da espiritualidade cristã e da espiritualidade bíblica o salmista aqui ele mostra para nós claramente e ele começa fazendo um convite todos juntos aclame ao Senhor cantem canções venham todos a experiência de fé genuinamente cristã é um tipo de experiência que obviamente tem a sua parcela individual mas que ela nunca pode cair nunca cai no individualismo porque ela tem que ter consequências comunitárias consequências sociais dentro de um leque de uma amplitude muito maior e é isso que o salmista está dizendo para nós que todas essas maravilhas do Senhor elas não são objeto da minha contemplação individualista não é algo que aconteceu só para eu ser abençoado só para eu possuir só para eu ter e contemplar a face do Senhor o salmista convida todos a virem porque a salvação tem essa dimensão plural tem amplitude as majestades do Senhor as expressões de majestade de Deus devem ser contempladas não somente no campo individual mas no campo comunitário não é à toa que o nosso Senhor Jesus fala em Pai Nosso não é o Pai meu não é o meu Pai individual que não é o seu Pai não o Pai é nosso por isso a nossa experiência de fé a nossa experiência religiosa a nossa espiritualidade ela tem que ter consequências comunitárias ela nunca pode ser individualista eu te convido nessa noite a refletir sobre esse aspecto da fé eu te convido nessa noite a refletir sobre a sua espiritualidade você tem percebido que o nosso Deus é trino e que uma vez que ele é Pai Filho Espírito Santo ele é em si uma comunidade e que quando você reduz a sua experiência de Deus a algo individualista você está indo na contramão não somente da espiritualidade bíblica mas na contramão do próprio Deus do eterno que é em si comunidade trino que nós não caiamos no erro do individualismo que nós não permitamos que a nossa fé seja privatizada que a gente não permita que a nossa fé seja reduzida aos nossos desejos aos nossos caprichos ao narciso que habita dentro de nós que você possa olhar para a sua espiritualidade e perceber que Deus como diz lá João no Apocalipse ele comprou com sangue de Cristo povos tribos línguas e nações e que quando você quer desfrutar só de uma fé individualista você vai na contramão de toda expectativa escatológica da plenitude que nós temos no Senhor que deseja que a espiritualidade seja sempre comunitária te convido a orar comigo nesse momento Pai amado Deus eterno obrigado obrigado Senhor porque a gente não está sozinho na caminhada obrigado porque a gente não trilha os nossos passos de fé de maneira isolada e de maneira individual obrigado porque o salmista nos convida a todos toda a humanidade para louvarmos ao Senhor para o percebermos nos seus atos criativos e belos e expressões históricas e concretas do seu agir o Senhor nos convida como comunidade que nós possamos desfrutar da experiência da comunidade da experiência comunitária que a nossa espiritualidade não seja reduzida simplesmente a um atendimento privatizado dos meus desejos e das minhas vontades algo egoísta em que eu contemplo eu curto a minha salvação mas pouco importa os outros em que eu curto aproveito e peço e clamo a minha prosperidade e não penso no outro nos outros Senhor nos livre dessa lógica e que a gente possa se tornar cada dia mais parecido com o Senhor que é um Deus trino que é Pai que é Filho que é Espírito Santo vivendo em perfeita comunhão que assim possa ser conosco pra que a gente possa dizer alegres que o Pai é nosso amém 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 queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas confiamos em teu infinito amor pois só tu és o Deus eterno sobre toda terra e céu grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus seu santo grande alegria de toda terra grande é o Senhor em quem nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo com isso diante dele nos prostramos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas confiamos em teu infinito amor pois só tu és o Deus eterno sobre toda terra e céu queremos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas confiamos em teu infinito amor pois só tu és o Deus eterno sobre toda terra pois só pois só tu és o Deus eterno sobre toda terra pois só tu és o Deus eterno sobre toda terra pois só tu és o Deus eterno Sobre toda terra e céu E céu E céus E até a próxima